Hey, censuradas! Hoje eu trouxe lançamentos de filmes deste ano de 2021 com personagens lésbicas e bissexuais pretas. O vídeo de hoje faz parte do quadro Queer Fora da Caixa, no qual você pode encontrar diversas dicas LGBTs repletas de representatividade e interseccionalidade. Gostou? Então já deixe seu like e comenta aqui embaixo, quero mais! Esta lista de filmes está em ordem de data de estreia, ok? E a boa notícia é que as primeiras dicas já estão disponíveis para serem assistidas. E coisa boa! Começando por Pessim, um drama de quase 1 hora e 40 de duração e que é baseado em um romance de mesmo nome. Ele foi lançado no dia 30 de janeiro e segue um encontro inesperado entre duas amigas de colégio que acabam obcecadas uma pela outra, o que pode ameaçar suas realidades. A próxima dica é um filme premiado que também foi ao ar no dia 30 de janeiro. Seu título é Mabel, My Beauty. Este romance dramático de cerca de 1 hora e meia retrata um encontro surpresa no sul da França, reacende paixões e ciúmes entre duas mulheres que costumavam ser amantes folha e amorosas. Agora temos um filme premiado que estava previsto para estrear no dia 26 de fevereiro. Ele é um drama biográfico e musical que tem mais de 2 horas de duração e é baseado em um romance. The United States vs Billie Holiday acompanha a artista Holiday na sua carreira quando ela é alvo de uma aparação secreta do Departamento Federal de Narcóticos. Tenso, né? Chegou a hora de um filme mega famoso de ação, suspense e aventura. Sim, eu estou falando de 007. Dessa vez, No Time to Die. O longo de quase 3 horas tem a sua previsão de lançamento para 8 de outubro. Pois é, ainda temos longos meses para esperar. Na trama, James Bond tinha deixado o serviço e pretendia passar seu tempo só relaxando. Porém, seus planos vão por água abaixo quando ele é chamado para perseguir um vilão misterioso que está armado com uma tecnologia perigosa. Por último, mas não menos importante, temos um suspense baseado em um best-seller. Neste drama, uma mulher com diagnóstico de amnésia luta para tentar se lembrar do seu agressor, da sua amante e de si mesma. Este filme, chamado One for Three, estava previsto para lançar ano passado, em 2020. Eu até comentei isso aqui com vocês no canal. Porém, ele sofreu atrasos e está previsto agora para o fim desse ano, mas ainda não tem uma data confirmada. E aí, censuradas? Gostaram das dicas de hoje? Para ver mais vídeos como esse toda semana, é só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E tem mais! Lá no Instagram também dou várias dicas, tanto LGBTs quanto de viagem. Então me sigam lá também, tá bom? Mas se você acha que para por aí, a gente está muito enganada. Porque eu tenho ainda um clube super especial só para membros, do qual eu dou várias dicas por escrito, faço vídeos exclusivos, dentre outros benefícios. Para ter acesso a ele, é só você clicar no botão que tem aqui, seja membro, e escolher a opção que mais combina com você. Te espero por lá, hein? Um beijo e até logo! Um beijo e até logo!